É, pelo visto não vai aparecer mais mesmo É isso aí rapaziada, eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos vocês Valeu, falou, é nóis E meu Deus, ah meu Deus do céu Quando eu tô terminando de falar, aparece Olha só rapaziada, o nome da Krateus aqui Lindíssimo, é um Krateus Essa pintura aqui foi feita Pelo André André lá do Facebook, meu parceiro André Onove Fala aí pessoal, beleza, tudo bom com vocês Sejam todos muito bem-vindos a mais uma gameplay aqui no canal Eu sou o VF Play, sejam todos muito bem-vindos aqui O canal VF Play, né, o próprio nome, né Enfim, meu nome é Valdemar, certo Mas o nome do canal é VF Play Porque é VF Play mesmo, iniciais do meu nome E play de jogar mesmo É isso aí que vocês entenderam, beleza Tem muito o que explicar Mas enfim, rapaziada Hoje eu vim aqui dar uma voltinha com o meu Torino Meu mais novo mod aí Que eu vou estar lançando pra vocês Que está quase pronto Quase pronto Não está 100% pronto Mas está quase lá, certo Falta arrumar algumas texturas Ele está com algumas partes em branco Somente essa parte aqui Que era pra ter ajeitado Mas não está ajeitado ainda Alguns adesivos aqui na porta estão brancos O adesivo interno aqui também Está branco Deixa eu mostrar pra vocês Aqui está branco E outras coisas aí que precisam corrigir, beleza Quando ele estiver 100% Eu vou estar divulgando a data de lançamento dele aí, beleza Esse Torino aqui Ele é padrão Sera Grande, beleza Mas não estamos aqui com o carro da Sera Grande Estamos aqui com o carro da empresa Dragão do Mato Transportes, beleza Carro de prefixo 42-316 Um carro aí Que é praticamente a mesma configuração A única coisa aí que vai estar mudando É o padrão interno, certo Mas é a mesma configuração De tamanho, portas e janelas, beleza Esse carro não está 100% no padrão Principalmente a parte da porta aqui Foi um erro aí, né Que eu acabei não Não tendo tempo de corrigir Acabei não observando Mas essa porta aqui da frente Ela é mais fina, certo E ela vai ser lançada dessa forma mesmo, pessoal Não tem muito o que fazer, beleza Vai ser lançada dessa forma Quando eu tiver uma atualização dele Aí eu já vou atualizar ele com uma porta mais fina, né Pra poder padronizar 100%, beleza Mas enfim, rapaziada Esse é um Torino 2007, Mercedes-Benz OF1519 Padrão Sera Grande e Fortaleza, beleza É a mesma versão do 1721 A única coisa que fez aqui foi encurtar O tamanho dele É a padronização de bancos também lá dentro, etc Beleza Estamos aqui no terminal do Siqueira E bom, rapaziada O foco não é 100% o modelo em si, certo É que é uma novidade, certo Mas hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês O novo tráfego de veículos de Fortaleza Que eu estou criando aí, né Para o ProtonBull Simulator E hoje eu vou estar fazendo o teste aí, certo Tem aqui já uma parte VIP 5, né Que eu já estou tentando mostrar que faz tempo É uma parte VIP 5 aí Da pintura da empresa Aliança Carro de prefixo 21351 Beleza, rapaziada Daqui é uma das pinturas que vai vir nesse carro A parte VIP 5 E outros veículos que também estão no tráfego Também tem um Torino 2007 Que está passando ali na frente Tem vários outros carros aqui, certo Ó, um carro da Sera Grande É o 14105 Também tem aí o 12263 O 30312 Todos eles estão com prefixos diferenciados Beleza E bom, rapaziada Não é só os ônibus Mas também temos outros tráfegos de carros aí Que também são diferentes Por exemplo aí Os carros aí também Também adicionei Os carros aí da polícia, certo PM Ceará Certo E a Força Tática também Eu fiz pintura da Força Tática aí Não foi eu que fiz a pintura, rapaziada Eu retoquei algumas coisas Mas essas pinturas aqui São 100% aí do Bruno Wesley Vou deixar os créditos dele aí na descrição Certo Quando eu for fazer o lançamento Linda a pintura Eu só corrigi algumas coisas Mas está muito top Parabéns aí ao Wesley Por ter feito essas pinturas Ele fez antes Na verdade Quando ele fez essas pinturas Que me deu essa ideia De trazer esse tráfego padrão Fortaleza Aí foi quando eu encomendei Esses outros veículos Esse Apache VIP 5 Já foi lançado Certo Aí eu peguei ele Porque tem mais ou menos A mesma padronização daqui E eu peguei para fazer pintura Mas esses outros carros aqui não Certo Esse Torino aqui É o Torino 2007 do Araújo Beleza Peguei ele aí E Para poder fazer o AI dele Que rode aqui Nessa versão Que estou aqui na versão 300 Do Proton Bus Não, 301 Versão 301 Certo Que é a fase 4 dos carros Do tráfego Beleza E não tem só Torino 2007 Rapazes Nem só Torino 2007 Nem só VIP 5 Tem outros modelos também Que vão aparecer Ao decorrer do tempo Ah, eu também coloquei a polícia Para poder rodar Dentro dos terminais Certo Porque De vez em quando passa Uma PM Dentro do terminal Mas enfim Rapaziada Os outros carros Vocês vão ver aí Ao decorrer do vídeo Tranquilo Tem vários carros diferentes Carros únicos Pinturas aí únicas Certo Tá uma mistura de carros Também Para quem quiser saber E para não rolar tretas E Também Os créditos Dos ônibus Que foram convertidos Para aí São do Explosão Games Beleza Ele que converteu aí Para mim Ele que está Aprendendo a mexer um pouco Aí No blend Mexendo nas coisas dele Ele ofereceu aí Para poder fazer Aí eu fui E aproveitei Para poder Pedir Para ele me ajudar Com os tráfegos Dos ônibus Pelo menos E ele converteu aí Tem vários outros modelos Tem Torino 2007 Neubus Todos eles São semi pesados O único carro Que é leve É o VIP 5 Que já foi lançado Que ele até é padrão SPR Beleza Lembrando que Esse teste Aqui é um teste Certo Mas provavelmente Eu vou lançar Vou lançar como V1 Não é 100% completa Vai ter algumas alterações Com o tempo Só para deixar isso claro E é isso aí rapaziada Vamos estar fazendo a viagem Na 361 Certo Ciclosora de Paiva Parangaba Com esse carrinho Aqui na pedra do dragão do mar Ele está com a placa Aqui da Da empresa Parangaba Dias Macedo Mas ignorem isso Beleza Aqui a interna do busão Tranquilo Adesivos faltando Como eu disse para vocês Está com a catraca aqui A catraca Eu pedi para colocar Esse bagulho aqui em cima Que aqui em Fortaleza Pelo menos as empresas Estão colocando Esses báustres Em cima da catraca Presa assim Aí eu fui pedir para repor Isso aqui também Para poder simular Ficar mais legalzinho Beleza pessoal Aqui a interna do busão Tem várias animações A gente tem 10 animações No todo Certo? Só que eu não vou mostrar Tudo nesse vídeo Até porque não é Apresentando ele Aqui os adesivos Adesivos aí Que nem o 1721 Tem edição de adesivos Dá para você editar tudo Os adesivos que eu fiz Esses aqui são meus Esse aqui é meu Esse aqui é do Bruno Bruno Nunes Esse aqui Também é meu Esse daqui é do Bruno Nunes E esse aqui do Esqueci o nome agora Da vistoria Esse adesivo da vistoria É do Bruno também Certo? Tem todas as informações certinhas Aqui não dá para ler 100% Mas dá para vocês verem aqui Dragão do Mar 42316 Aí tem a placa ali A data de liberação Beleza? E é isso aí rapaziada Aqui é o painel da máquina aí Câmbiozinho Câmbio rochedo Eu botei o câmbio mais realista Que eu achei aí O câmbio do MSI Bem interessante Lembra bastante Os padrões daqui Bancos O banco do motorista Aquele banco Aquele banco espaguete Eu queria muito É um detalhe bem interessante Muitos ônibus aí não tem A galera geralmente esquece Desse detalhe aqui Do banco espaguete Aqui em Fortaleza Os bancos A gente mora Numa região quente Fortaleza é nordeste A galera O pessoal aqui Sofre com calor Principalmente em bancos E as outras empresas aí No estado do Brasil Eles querem bancos Acochoados Já aqui em Fortaleza Quando tem banco acolchoado Geralmente as empresas tiram E as empresas que não tiram Botam aqueles bagulho Zinho de madeira Acho que é assim Aí fica aqui nas costas Do motorista Pra poder meio que Ventilar de alguma forma Porque se ficar encostando As costas no estofado Esquenta muito Beleza pessoal E uma das animações Que esse carro tem É a animação 10 Que é a do motorista Segurando a marcha Beleza Só que eu não uso muito Certo Eu só botei aqui Pra galera que quiser usar Tá aí ó Quem quiser usar É a animação 10 Beleza Enfim rapaziada Aqui é o banco do motorista Algumas câmeras extras Que eu não vou mostrar tudo Câmera da porta aqui A porta tá branca Ainda tem que ajeitar isso aqui Isso aí né Câmera externa E vamos começar a nossa viagem Certo Se você curtiu Já deixa o like Se inscreve no canal Compartilha E vamos conhecer o novo tráfego aí né Vamos ligar aqui o busão Ele já tá com um novo som 1519 Certo Botar aqui o literário da 361 Literário da 361 Show de bola aí Botar aqui o farol baixo Mas eu não vou ligar Não Deve deixar o farol baixo desligado né Não é necessário Abrir aqui a janela dos passageiros Ver aqui também a saída de ar E vamos levar o nosso carro Lá pra ponta da 361 A gente conversou bastante aqui Vamos saindo aqui devagarinho O som desse carro ficou muito realista Ficou igual aquele som do MSI mesmo Usado aí no padrão São Francisco né Aquele Torino É o mesmo modelo A única coisa que mudou mesmo foi Algumas configurações Mas é praticamente o mesmo modelo Certo Aí eu repliquei aquele som Que tem naquele padrão São Francisco Se não me engano esse mod é do DT Play né Pelo menos a versão padrão São Francisco É do DT Play Peguei aquele som e tt replicar aqui no Proton Blue Simulator Ficou bem legal Não tá 100% parecido Mas lembra bastante Certo Não vamos dar rotação alta aí né Porque a gente tá de Dragão do Mar Dragão do Mar aí não acelera tanto E aí mano Tudo bem? E aí motorista E boas Como eu ia falando A Dragão do Mar aí não acelera Muito né Eles pedem pra fazer a contagem de diesel aí Que nem a São José né Faz a rotação bem baixa Os carros ficam estancando Mas fazer o que né A empresa pede Então não tem muito o que fazer Esse carro aqui tá usando Uma Enguine de um 519 bem realista Que eu consegui aí A um carinha aí do Facebook Inclusive vou deixar os créditos também Da Enguine Quando eu fiz o lançamento desse carro Sinal da Verde pra nós E é isso aí rapaziada O tráfego de carro Tá bem diminutivo Porque Pelo menos aqui pra mim Tá travando bastante Certo? Mas tem vários carros Ao decorrer do vídeo Vocês vão vendo Certo? Vamos dar uma viagem completa Aqui na 361 E vocês vão conferindo aí Junto comigo Beleza? Tem vários carros Diferenciados aí também Olha o caminhão de cimento aqui Gosteira demais Esse caminhão lançou recentemente Pelo menos até o momento desse vídeo Ele é recente Certo? E aí motora? E aí mano? Botei a seta rápida nele Ah esse carro também tá com Um Um leve tanco Vocês vão perceber aí Na rodagem Vendeu o sinal pra descer É isso aí rapaziada A fase 4 dos mods Tá bem show de bola Eu particularmente Tô gostando bastante E em breve Vou estar lançando pra vocês Certo? Lembrando que eu vou estar lançando Duas versões Uma versão light Uma versão completa Apesar do tráfego Em si tá bem Bem otimizado Vou estar fazendo a versão light Aí né Porque tem vários modelos São cinco modelos Até o momento Um turno de 2014 É... 2007 Também tem o turno 2014 alongado E tem um Mega Plus né Também Não é o Mega 2006 E também Esse Apache Vip 5 Beleza? Só que ele tá com variações Pelo menos na versão completa Eu fiz variações deles Certo? Não é só o mesmo modelo Com skins ali Variadas Cada ônibus Tem um padrão Diferente de cada empresa Eu fiz umas versões Só no padrão Da Sera Grande São José De cada empresa Que tem aqui em Fortaleza E a condução de cada um Por exemplo Os carros da 14 Na versão completa Os que tiver pintor Da Sera Grande Vão correr mais Do que os outros carros Né Me conhece a Sera Grande Tá ligado E as empresas Que tem motoristas Que dirigem lentos Né Como por exemplo A Dragão do Mar Que eu tô aqui Né Ou outra empresa Vocês vão ver aí Que eles vão tá Rodando com mais Mais devagar Né E o que eu tô Dirigindo aqui Eu não tô rodando No padrão Certo pessoal Se eu for rodar 100% no padrão Aqui eu vou demorar Bastante a viagem Eu botei turbina Nesse som aqui Ficou bem legal Ele não tá turbinado Mas ele tem turbina Ele toca turbina Quando você acelera Beleza Tá bem legal mesmo O som tá Tá bacana demais Não tá realista Mas a ideia dele Tá bem legal né Tá bem satisfatório Tem um caminhão ali Tem um caminhão aí Ó Caminhão da Aurora Nossa É um caminhão da Aurora Aqui Os caminhões aí Também receberam Texturas diferenciadas Pra não ficar só O caminhão branco Aí vem outro caminhão aí Ó É um caminhão de lixo Ah não É um caminhão É um cargueiro Do mesmo cimento Eu também botei Caminhão de lixo Rapaziada Caminhão de lixo aí Passa um ônibus voado Aqui Um ônibus da Aliança Também botei O carro forte Ó Da Da Corpus Caminhãozão vermelho Da Corpus vermelho aí Também botei esse caminhãozão aí Ó Da Fribal Tem a de Fortaleza Sabe que tem a distribuidora Fribal É tipo a Friboi Só que no caso é do Ceará Eu acho que é do Ceará Não sei Mas faz transporte É uma transportadora de carnes Que vem aqui pra Fortaleza Beleza Eu botei também Outro caminhãozinho aí Ó Vamos ver qual é esse aqui Esse da Fribal também Só que aquele lá é vermelho As cabines vão mudando também Rapaziada Geralmente as mais comuns São branco e cinza Mas Tem algumas em específico Que ficam de cores únicas Eu também botei o caminhão Da Rapidão Cometa Quem conhece a Rapidão Cometa aí Sabe que a pintura dos baus Delas são azuis Aí eu botei uma cor azul também Na cabine Mas Não vai aparecer só azul Também tem uma cor cinza Certo Então vai ter a cor cinza também Também botei no tráfego Top Bus Certo Caminhão aqui ó Da Cometa aí É o tráfego aqui do Proton Bus É bem lentinho mesmo Também botei alguns carros aí De setor Esqueci o nome agora O nome do setor em específico Setor de turismo Certo Como por exemplo A MG Turismo MG Turismo não Na verdade é a Transparceio ali Vou mostrar pra vocês Quando esse carro parar Chegar no sinal Que a gente não vai parar Tenho certeza Mas eu vou mostrar logo aqui ó Foda-se Se a gente vai parar todo mundo É bom que ele fica parado também Aqui rapaziada O carro aí ó Da Transparceio Quem é de Fortaleza sabe Conhece essa empresa Pelo menos Se você não conheceu Você vai estar conhecendo agora Certo É empresa de turismo aí né Inclusive ela é do meu bairro Certo Ela faz turismo aí Turismo A tua que eu tava utilizando Setor 2 Aqui né Código 2 Turismo e outros serviços aí né Particulares ou públicos Também aí depende Eu perdi o sinal aberto Vou ficar no sinal aqui Enquanto isso Eu vou vendo o tráfego aqui né Como é que tá Caminhãozão aí Outro caminhãozão lindo Demais Lembrando pessoal Que todo esse tráfego aqui Ele não tá 100% real Pelo menos Os caminhões né Os caminhões no caso Só tem um padrão Vamos andar virando aqui Ó Tem um top buzz aqui Agora que eu vi Agora que eu reparei É um top buzz aqui ó Lindíssimo A pintura quem fez Foi eu rapaziada Top buzz aí Ficou show de bola Ficou muito top E a parte de cima Tá alinhadinho Certo pessoal Tá bem alinhadinho mesmo Tá fechadinho Também tem o Storin 2018 Que eu lancei aqui no canal Né Esse carro aqui É padrão Fortaleza Esse aqui também É o mesmo modelo né No caso Snap aqui pra nós Também tem o carrinho Da Sedex pessoal O Sedex aí Show de bola O Sedex aí Não é só aqui em Fortaleza Mas ela faz transporte Pro Brasil inteiro Vai a turbina Vai a turbina A fila pra entrar no terminal Não vou esperar Busão 1722 aqui da Vega Ah pessoal Todos esses ônibus Também estão com variações de som Certo Não tá tipo só o modelo aí Andando Tem variações de som Cada pintura E cada modelo Tem o seu som diferente Certo Tem os modelos Tem os modelos 1722M Também tem Alguns modelos que vão ter Ronco de Volks Ronco de Mercedes Certo Volkswagen É o que eu sei É o que eu sei É um bug crônico Da Vega No momento No momento só tá aparecendo Turin Não sei porquê Mas eu botei Outros modelos também Certo Não tem só esses não Rapaziada Botei outros modelos Que não tá aparecendo aqui E eu testei Apareceu Nas últimas vezes Que eu entrei Então no momento Só apareceu Turin em 2007 O 2018 E o VIP 5 E os outros carros Do tráfico Como o Top Bus Por exemplo E é isso aí galera Vem se entrou Todo mundo Vamos cair fora Se você não Deixa o like Deixa o like Rapaziada Se inscreve no canal Também Estamos aqui Fazendo teste Da fase 4 Top demais E é isso aí Vamos embora Ultrapassar a polícia Aqui A polícia Entropagem É uma pessoa Ok né De quinta marcha Aqui né Pegando 60 Gastando Desamoado Pra Pra Dragão do Mar Aí né Ficar louca né O computador lá Da Dragão do Mar Deve tá pintando Bastante Sinal amarelou Pra nós Aqui mais carros Também tem Fusca rapaziada Vou ter um Fuscazinho aí Padrão Daqui do Ceará Sempre tem Pelo menos aí Nas cidades Tem Fusca Mas aqui no Ceará Tem bastante Fuscazinho vermelho Tem várias outras cores Também Certo Lindo demais Coisa linda De mamãe De papai De vovô Titi Vovó Sinal ainda Tá vermelho Pra nós Tem um caminhão Chegando ali Vamos ver o caminhão Aqui ó Não mostrei Nenhum caminhão De perto Acredito Ó Esse caminhão Aqui é da Aurora Opa Aurora Aurora A gente que A gente faz Com A gente faz com gosto Tudo que você gosta Ah tá Tô ruim de leitura Ah não Fábio Ó Outro Fusca Aqui ó Esse Fusca Aqui já é vinho O outro era vermelho Esse é vinho Aquele vermelho Ali ó Esse aqui é vinho Lindo demais Sinal abriu Pra nós Vamos cair fora Também tem o carro Do Gás Também Rapaziada O carro ali Da Ultra Gás Vocês viram ali né Também tem Os outros carros Vixe Ó Avança o sinal Ali Sem querer Mas enfim né A gente tá Só conferindo o tráfego Então não tá valendo Muito bem A jogada Mas Enfim Fazer um desbarco Da passageira Vamos ver se aparece Mais carros Aí né Bom Eba ali ó Já será grande Já é de pintura nova Então com certeza É um 2014 Mais dois ônibus Aqui ó Foi em 2018 E 2007 Esse modelo De ônibus aqui Tá com variação De som interno E externo Beleza Foi mal Tem um caminhão Ali ó Caminhão ali Acho que é da Seara Vou mostrar pra vocês É o caminhão da Seara Rapaziada Vou ver se eu consigo Pegar ele aqui Aí ó Caminhãozinho da Seara Rapaziada Caminhãozinho da Seara Rochedo aí ó Ó Tem a A foto da Juliette Botei a foto da Juliette aí Ô legal Calma minha filha Vai dar sério Vai dar sério Fica frio aí Olha se eu pego Outro aqui ó Tem outro caminhão aqui Rapaziada Ó Esse aqui é o caminhão da Ó Aqui é o sinal vermelho Aqui O sinal no Fabri já E os caminhões ó Ó Caminhão aqui da Ai Passou Beleza É o caminhão da Rapidão Cometa Era isso que eu queria Mostrar pra vocês Eu vou parar aqui Pra galera descer Obrigadão hein Valeu Por nada irmão Tamo junto É isso aí Vamos seguindo a viagem Tamo chegando no Siqueira Rapaziada O vídeo já já vai tá acabando Beleza Vou só pra mostrar o tráfego aí Esse tráfego em pré Vai ser lançado aí Certo Tô só fazendo testes aqui Até no meu celular Tá dando umas leve travadas aí Ó Aí os caminhões aí Caminhão da Seara Caminhão da Rapidão Cometa aí Ó Oxedão velho Rapidão Cometa aí Que faz Transporte de carga aí Pelo Brasil inteiro Se não me engano Ela é a filial Da FedEx Que é uma empresa aí Norte-americana Empresa aí Tipo a FedEx Aqui do Brasil Só que ela também Tem Serviços aqui Em Fortaleza Fortaleza não No Brasil né É isso aí rapaziada Não apareceu todos os carros Mas tem bastante Carros diferenciados aí Rapaziada Vocês vão descobrir Com o tempo aí Vocês jogando aí né Um Torino Um Torino aqui já Um Torino 2007 de quem Dá 20 aí Será que é 2007 mesmo Não é um É um 1721 1721 só sei por conta Do prefixo Outra passada Aqui Sai do meio Vocês são lentos Subi foi a calçada Subi o meio Fio Mas deu certo Ó o caminhão de lixo Rapaziada Caminhão de lixo Aqui Esse é branco Esse é o caminhão branco Vamos ver se ele vai passar aqui Vem cá Esse aqui é branco Caminhão da Ecofó Aí ó Não tá 100% no padrão Como eu disse pra vocês Não é 100% padrão Nisada Rapaziada Mas é o que tem pra hoje Certo Quando eu for fazer Uma atualização aí Desse pack Com certeza eu vou atualizar Pack aí V1 De tráfego de Fortaleza Vou tá fazendo Algumas alterações aí Viu Então Não se acanhem com isso Sinal tá vermelho pra nós Eu queria que viesse Algum ônibus rodoviário Que eu também coloquei rodoviários Só que até o momento Não apareceu É Botei ônibus rodoviários aí Também com pintura fictícia Mas é pra não deixar O ônibus rodoviário Passando aqui Em branco Beleza Ó o caminhãozinho Da Sedex aí ó É um Acho que é um spinner Acho que é assim que se fala Sprinter Alguma coisa assim Certo Ó Passou o caminhão ali ó Ah não sei se vai dar pra pegar Passou o ônibus da Krateus Ah não Ele sumiu Que pena Que pena Passou o ônibus da Krateus aqui Acho que chato Queria tá Queria tá mostrando pra vocês Que pena O caminhãozão aqui ó Oxê Tem alguns carros detalhados Outros não Certo Essa região aqui Aparece bastante carros Eu queria que aparecesse Alguns diferenciados aqui Apareceu O caminhão O ônibus ali da Da Krateus Ó aqui o caminhão da Fedex Esse caminhão aqui é oficial da Fedex Também botei o caminhão 100% da Fedex O caminhão da 12 aí ó Andando 1722 Eu não liguei o som dos ônibus Se eu tivesse deixado os sons do tráfego ligados Vocês iam escutar o ronco aí né 1722 Beleza Mas é porque esse aí pesa bastante Na verdade o som não pesa né Porque atrapalha também a jogabilidade Porque eles são muito altos Eu queria até regular um pouco o som deles Só que isso aí dá trabalho Mas enfim Eu queria que aparecesse outros carros aqui Pra mostrar pra vocês Ó o carro do Gás aqui ó O carro aqui é o da Super Gás Super Gás Brás Esse aqui eu conheço Carrozinho da PM ali ó Busão da Seragrande aqui ó Passando ligeiro Esse aqui é o 14419 Ó ele sai voado rapaziada ó Pra vocês perceberem Sai bem mais rápido que os outros ônibus Eu queria muito que aparecesse um carro diferente aqui Não tá aparecendo Só caminhão Vocês já viram Uma pena Vou levar o carro ali pra Tirar aqui né Porque tá fazendo uma fila de ônibus também Esse ônibus aqui também Tá com o som de escato Pessoal E também tá com som nas rodas Beleza Ônibus aí É Do Proton Boost Muitos deles aí não tem som nas rodas O legal dessa fase 4 É porque Dessa versão né 301 Fase 4 Mesma coisa Ela não rebaixa mais o ônibus Ó O pessoal desce ó O ônibus não rebaixa mais Antigamente o Proton Boost tinha esse bug De rebaixar os carros Assim quando Quando Descia todo mundo Eu queria muito mostrar um carro diferente Mas não aparece O Proton Boost Na hora que eu quero modificar Não aparece Que coisa chata Mas tá valendo Espero não tá falando muito alto Certo? Porque eu tô falando em cima do celular Mas eu só vou poder conferir isso Depois que eu terminar o vídeo E se tiver gravando né Ah tá gravando Beleza Nem sempre tem que tá conferindo aqui Porque eu não tô usando mais O gravador com marca d'água Aí eu não consigo ver Se tá gravando ou não Tem que ficar conferindo Meu medo é de tá falando pra ninguém Falando pra nada né Eu tá falando aqui Bastante coisa e não tá gravando Mas enfim Ó Caminhão da Rapidão Cometa aqui ó Rapidão Cometa Lindíssimo Não tá aparecendo outros carros Eu vou chorar É galera Pelo visto não vai aparecer nenhum Pelo visto Tava na expectativa aqui De mostrar outros ônibus Outros carros Mas não apareceu nenhum Diferente Caminhão da Fribal Aqui ó Não mostrei detalhado Mas tá aí ó Caminhãozinho da Fribal Esse aqui tá com a pintura cinza né Da cabine cinza Mas também tem a cabine vermelha Da Fribal Que eu botei aí né É uma pintura meio que especial Digamos assim Pelo que eu acho que a Fribal Tem uma rotação baixa Tem uma rotação baixa Ó o carro aqui da Corpovus Não tá legal Tipo não tá aquele negócio realista E pá Mas tá valendo rapaz Já tá Lindíssimo Eu particularmente gostei bastante Já é um bagulho mais diferente Esse caminhão também Que já passou Papapapipipopopó Carrinho legal Vai vai caminhão da Fribal Eu queria muito mostrar Já estou falando isso aqui tantas vezes Que já tá me dando enjoo Mas é isso É se não tá aparecendo aqui Eu vou ficar devendo pra vocês Rapaziada Quem sabe eu poste aí na comunidade Algumas fotos Né De como é que tá Os ônibus rodoviários Ó Os que tão aparecendo aqui Não O dinheiro que vocês já viram Né Todos esses carros Vocês já viram Dois caminhão aqui ó Um da Aurora E um da Rapidão Cometa É isso aí galera Eu vou tentar dar uma otimizada também Pro meu celular rodar E olha que meu celular é forte rapaziada Eu troquei de celular É E tá travando Tá travando não Tipo meio que o jogo fecha sozinho Por conta do tráfico Ter bastante carros Mas é porque eu tô usando A versão pesada pessoal Também tá a versão otimizada Mas é porque eu gosto De deixar um pouco mais detalhado Outro fusca aqui ó Fusca aqui de outra cor Esse fusca aqui é diferente É uma cor mais de tom pastel Algo assim Legal que só É isso aí rapaziada Eu vou ficar devendo o tráfego Pra vocês Beleza Eu vou postar aí na comunidade Outras fotos que Eu vi aqui com o tempo Tranquilo Mas é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham curtido aí Esse mod né Que em breve vai tá aí Liberado pra comunidade E também o tráfego Vou vir aqui né Vou vir aqui mais uma vez Esse eu acho Na esperança de aparecer Mas eu não vou Criar expectativa É pelo visto não vai aparecer mais mesmo É isso aí rapaziada Eu vou ficando por aqui Um forte abraço A todos vocês Valeu Falou É nóis E meu Deus Ah meu Deus do céu Quando eu tô terminando de falar Aparece Olha só rapaziada O nome da Crateus aqui ó Lindíssimo É um Crateus Essa pintura aqui foi feita pelo André André lá do Facebook Meu parceiro André Honório Beleza Espero não ter pronunciado errado Mano E na hora que eu vou terminar o vídeo Aparece Olha aqui Meu irmão Ave Maria Mas olha que coisa linda pessoal Pintura tá muito bem feita Lembrando que não é simples Não é oficial Pintura não é oficial É prefixo É fict E sabe nem se esse ônibus aqui Roda Não sabe nem se a Crateus Tem um modelo desse Mas pelo menos né Não tá em branco né Pra galera É Ver aí a pintura da Crateus passando É isso aí rapaziada Finalmente pelo menos apareceu um Mas tem outras pinturas também pessoal Também tem da Princesa Também tem da Guanabara Também tem da Guanabara E também tem da São Benedito né São Benedito é bem comum ter esses caminhões Outro caminhão da FedEx aqui ó Esse aqui é azul Legal É isso aí rapaziada Tive a sorte aí né De tá finalizando o vídeo Apareceu um Mas é isso aí rapaziada Eu vou ficando por aqui Um forte abraço A todos vocês Eu vou finalizar Mostrando esse lindo tráfego Aqui passando E é isso aí rapaziada Valeu falou é nóis E tchau pessoal Fui E é isso aí 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 I don't know